Demand them to inconsiderate fast Our hotel smoking cigarette Mixing cold, eating up with a Finnegan She got thick, but she wanna get Finnegan Drinking apple cider vinegar, wearing skim Cause she wanna be killing them Alright, I know they all bad, stop that dick innocent Barle lotado, se eu tô trajado ela se envolve Vem sem medo, de canto e o espirrando lança Deixa ela mamar no beco, pra procurar de aventura Tá na rua, não é segredo Em BH é assim, ela tá palhinha do peito Se quiser fuder me liga, se quiser fuder me chama Se quiser dar bucetinha pro DJ na onda da puta Se quiser fuder me liga, se quiser fuder me chama Se quiser dar bucetinha pro DJ na onda da puta Viveram sem se apegar, atacando a pica nas piranhas Hoje eu não vou me preocupar, só quero você pela da na minha cama Cê tanto bem forte, desse jeito tu me pressiona Tem cara de santa, mas sei que tu é safadora Viva, vivi de fama, então bebê não se apaixona Várias puta me ligando, eu não me apego em piranhas Você tenta aplicar o set, dizendo que me ama Só porque sou comentado, desejo dela na cama Quando eu passo de x-trem, ela sempre está em psiu Quer subir na minha garupa e tirar foto com o fuzil Só de avistar o meu porte, tá dizendo que me ama Vai subir no foguete e virar minha primeira dama Me chama de pilantrinha, me ilude e chama de vida Mal sabia essa mulher que eu sou sadomasoquista Ela sobe a favela pra jogar com as gostosas Vem foder na RDA 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 Vem foder